de ontem para ontem a gente perdeu o Maurinho, o Mauro Júnior. E ontem perdemos o jornalista político Luiz Carlos Maranhão, de 73 anos de idade. Você está vendo imagens do Luiz Carlos entrevistando outro grande jornalista, aliás, entrevistando não, conversando no mesmo programa com o jornalista Pires de Saboia, também grande, saudoso jornalista. Luiz Carlos Maranhão trabalhou na TV Clube, afiliada da Globo, na TV Cidade Verde, aqui na Meio Norte, ele teve uma curta passagem pelo Grupo Meio Norte de Comunicação, e na TV Assembleia também. Então, um dos mais conhecidos jornalistas políticos do Piauí, muito querido, muito respeitado, um dos precursores do jornalismo televisivo. Passou pela Clube, pela Cidade Verde, aqui na Meio Norte, e por último na TV Assembleia. Mais de 40 anos de profissão. Ele estava aposentado e morava na região das Sete Ladeiras, zona rural aqui de Teresina, ali na região de Todos os Santos, e ele tinha um blog virtual. Grande perda, uma perda lamentável. Querido Luiz Carlos, fique em paz e vá com Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Amém.